Amém. Eu navegarei no oceão do Espírito, que ali adorarei, que ali adorarei. Ao Deus do meu amor, eu navegarei, oceão do Espírito, que ali adorarei. Ao Deus do meu amor, eu navegarei, oceão do Espírito, que ali adorarei. Eu navegarei, oceão do Espírito, que ali adorarei. Eu navegarei, oceão do Espírito, que ali adorarei. Ao Deus do meu amor, eu navegarei, oceão do Espírito, que ali adorarei. 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 Amém.